Movimento contrário. Realização, Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, BCJ. Apoio Vitória Ambiental. Apoio Vitória Ambiental. Porque nós estamos trazendo você aqui para a nossa comunidade, para o PCJ. A nossa comunidade que aqui na Serra Sede funciona há 5 anos, porém tem uma história longa de 27 anos aprendendo ainda a viver em comunidade. E toda pessoa que quanto mais aprende, mais pode oferecer um bem e um bem com assertividade. É o que nós do PCJ tentamos fazer para você que está nos assistindo. Levando a você sempre pessoas interessantes, com qualificação, com capacidade, para te oferecer algo que você possa aproveitar para toda a sua vida. Seja relacionado ao tema de drogas, seja relacionado ao tratamento das drogas, da doença, da dependência química. Por isso que eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial que veio de São Paulo para nos visitar aqui no PCJ, que é o Lucas Roncati. Lucas, muito obrigado por você ter nos atendido, ter vindo visitar o PCJ. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga começar uma história com o PCJ e trazer a Febracte para o Espírito Santo de maneira bem intensa. Que bom, que bom. E Lucas, é a primeira vez que você vem no Espírito Santo? É a primeira vez. Eu ainda não conhecia o estado de vocês, nem a cidade. E hoje eu já convidei o Lucas para comer a nossa famosa muqueca capixaba. É uma promessa que com certeza vai ser atendida e você vai gostar muito, tenho certeza. Vamos esperar, né? Promessa já faz tempo que é. Vamos esperar a ver se concretiza. Vamos, vamos sim. Lucas, você faz parte da Febracte há quanto tempo? Desde 2010. 2010. E o Lucas Roncati, membro da Febracte, você é um membro que você trabalha na assessoria, você trabalha na coordenação da Febracte. É, a minha história com a Febracte começou numa relação com os cursos, que eu acho que é uma coisa que nós vamos falar ainda, que são os momentos em que a Febracte forma ou capacita as pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas. E hoje, além dessa relação com os cursos, eu tenho uma relação direta com as instituições, que a gente chama de instituições filiadas à Febracte, que são instituições que, de alguma forma, a Febracte chancela o trabalho delas e, em especial, com algumas instituições do estado de São Paulo conveniadas ao programa Recomeço, que também é uma das ações que nós vamos dividir aqui hoje. Então, relembrando para vocês, Febracte é uma sigla, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. E é muito interessante porque, em vários lugares, várias comunidades terapêuticas que, amigas, né, vamos dizer assim, do PCJ, que eu visito e que a gente se conhece, muitos têm muita gana de fazer esses cursos da Febracte. E todos nós sempre temos informação da qualidade e da competência dos profissionais. Então, assim, de antemão, já quero parabenizar o trabalho também da Febracte e agradecer, além de parabenizar a Febracte, porque, além de um trabalho maravilhoso, o quanto que contribui para a qualificação das comunidades terapêuticas. Sabemos, Lucas, que existe uma realidade das comunidades terapêuticas durante décadas, né, que elas estão em ação, né, e muitas críticas, inclusive, né, da falta de qualificação, da falta de profissionais, de pessoas que podem estar oferecendo de uma forma mais técnica, né, o trabalho no tratamento da dependência química. E parece que a Febracte, ela vem justamente trazer isso, oferecer isso para as comunidades terapêuticas. De forma que, hoje, no Brasil, pelo menos, as comunidades terapêuticas, elas estão buscando essa qualificação. E é isso que vocês tentam oferecer. É, sem dúvida. A Febracte surgiu, em 1990, exatamente nesse contexto de comunidades terapêuticas, de muitas comunidades terapêuticas, normalmente movimentadas por instituições religiosas, e essas comunidades com pouca qualificação e pouca eficácia nos tratamentos. Então, quando a Febracte é fundada pelo Padre Herudo, uma das nossas necessidades, do que nós precisávamos buscar, era encontrar uma forma de capacitar essas pessoas, inclusive, de estabelecer diretrizes para serem seguidas nesses tratamentos. Então, a Febracte, nos primeiros cinco anos, trabalhou na construção de um material para que a gente pudesse formar essas pessoas. Em 1995, a gente lança a primeira capacitação da Febracte. Então, esse curso que a gente vem ao longo desses 20 anos, cada vez aprimorando ele mais, hoje acontece em três momentos. Um primeiro módulo com 80 horas, os nossos docentes são quase que essencialmente pessoas que já têm especialização, além de graduação, têm especialização na área da dependência química ou da saúde. Depois que o aluno conclui esse primeiro módulo de 80 horas, ele tem a possibilidade de fazer um segundo módulo de mais 80 horas e permite ainda que, após a conclusão do primeiro e do segundo módulo, o aluno faça um estágio de 40 horas no próprio Instituto Padre Arodo e quando o aluno chega a essas 200 horas de formação chancelada pela Febracte, a gente consegue que esse certificado dele tenha reconhecimento internacional. Porque no Brasil, os nossos certificados são emitidos pela Universidade dos Salesianos, que é uma universidade de Campinas, são chancelados pela Senad, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. A Senad reconhece as nossas formações. Quando o aluno atinge essas 200 horas, a gente tem uma emissão de certificado feita pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é uma instituição que tem diversas linhas de ações ao longo do planeta e na busca pelo combate à droga, pelo incentivo à prevenção e ao tratamento. E a Febracte tem uma relação muito estreitada com a OEA, a ponto dela emitir uma certificação para os alunos que se formam. Claro. E interessante, né? Quando o Lucas nos traz essa informação, foram cinco anos, começou em 1990 a Febracte e cinco anos de preparação. E logo depois o Lucas também nos fala que essa qualificação, ela viabiliza a eficácia no tratamento. Então isso é primordial para você que é o familiar, para você que é um dependente químico que está nos assistindo, ou mesmo querendo ajudar um dependente químico a interná-lo em alguma instituição, é fundamental você não buscar ajuda somente pelo desespero, e pela demanda, pela necessidade da internação de alguém. Mas sim procurar saber, se informar, se essa instituição que você está levando, esse dependente químico, se tem qualificação, profissionais qualificados. E claro, vocês acabaram de ouvir do Lucas, que a Febracte não é pouca coisa. Então assim, todas, principalmente se for uma instituição filiada a Febracte, é importante porque é preciso ter profissionais qualificados para produzir uma eficácia. E tudo que a família, você que está nos assistindo, você sabe, vocês querem, é essa efetividade. E qual é a efetividade? Que esse dependente químico fique sem drogas, mude o seu caráter, mude o seu comportamento e adquira uma nova forma de funcionar no mundo. adquirindo uma nova identidade, dentro de uma civilidade, de uma cidadania, no meio social. Então assim, é uma história da Febracte de forma que vocês prezam a qualificação. Vocês evidenciam esse aprimoramento profissional nas instituições terapêuticas. É isso mesmo que eu entendi, Lucas? Exatamente. Quando a Febracte vai fazer uma ação de filiação, a gente de alguma forma vai visitar uma instituição para entender qual o trabalho que está sendo realizado com os dependentes químicos, o nosso olhar precisa estar para qual equipe atua com essas pessoas. Para nós é muito clara a importância de um dependente ajudar o outro, dessas obras contarem com pessoas... Relação de pares, né, Lucas? É, com as obras contarem com pessoas que já passaram pelo tratamento, mas é muito claro, é científico que não é suficiente só um adicto para ajudar o outro. É necessário uma equipe multidisciplinar para conseguir... E isso que o Lucas está nos falando é de grande importância e nós vamos voltar a esse tema, a esse assunto que o Lucas acabou de nos falar no próximo bloco do Movimento Contrário. Nos aguarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho